Eis você Nem quando vai Vem depressa Mas demora Quando é hora De ir embora Eis você aí de novo A me dizer Que não tem jeito Este mal estar no peito Este vivendo por viver Essa dor Que não vai embora E que parece Não ter fim Não sou ninguém Pra ensinar a ser feliz Eu não sou Deus Não vou dizer Como se faz Pra ser feliz Não há receitas Mas existe uma pessoa Que é capaz De dar a paz E dar a paz É o que Jesus Mais fez e faz Consola o triste O infeliz E enche a vida De alegria Quem foi ouvir O que ele diz Jamais voltou De alma vazia Um dia desses Eu lhe falo Dos poderes Que ele tem Quem já pôs fim A mil prisões Libertará você Também Não sou ninguém Pra lhe ensinar A ser feliz Eu não sou Deus Não vou dizer Como se faz Pra ser feliz Não há receitas Mas existe uma pessoa Que é capaz De dar a paz E dar a paz É o que Jesus Mais fez e faz Consola o triste O infeliz E enche a vida De alegria Quem foi ouvir O que ele diz Jamais voltou De alma vazia Um dia desses Eu lhe falo Dos poderes Que ele tem Quem já pôs fim A mil prisões Libertará Você Também De alegria Às vezes dói demais A dor de alguns casais E bem que eu gostaria de saber Por que é que dói demais A dor de alguns casais Às vezes dói demais A dor de alguns casais E bem que eu gostaria de saber Por que é que dói demais A dor de alguns casais Na minha teoria Amor não deveria Rimar com sofrimento Amor não deveria comportar Nenhum modo Mas olho pra Jesus Contemplo aquela cruz E entendo um pouco mais As dores de um casal Dor universal Dor de quem é bom E que sofrer não mereceu Mistérios do amor Mistérios do sofrer Mistérios do viver Mistérios do viver Mistérios do viver Mistérios do viver As vezes dói demais A dor de alguns casais A dor de alguns casais E bem que eu gostaria de saber Por que é que dói demais A dor de alguns casais E bem que eu gostaria de saber Por que é que dói demais A dor de alguns casais A dor de alguns casais Na minha teoria Amor não deveria Rimar com sofrimento Amor não deveria Comportar nenhuma dor Mas olho pra Jesus Contemplo aquela cruz E entendo um pouco mais As dores de um casal Dor universal Dor de quem é bom E que sofrer não mereceu Mistérios do amor Mistérios do sofrer Mistérios do viver Mistérios do amor Mistérios do sofrer Mistérios do viver 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 Foi concebido numa noite de dezembro E em fevereiro uma mulher chorou sentida Por não amar aquele feto Por não querer aquela vida E por ser dona do seu corpo Olhou pro ventre e disse não Mandou tirar aquele feto E disse não pra religião E por ser dona do seu corpo Olhou pro ventre e disse não Mandou tirar aquele feto E disse não pra religião Todo mundo tem o direito de amar Todo mundo tem o direito de se dar Mas ninguém tem o direito de matar De decidir quem vive e quem não vive Todo mundo tem o direito de amar Todo mundo tem o direito de se dar Mas ninguém tem o direito de matar De decidir quem vive e quem não vive Feto não é bicho Feto vai ser gente Ainda não é gente como nós Mas não é foca Nem baleia Nem é zebra Se perguntado ele diria Por favor deixa eu nascer Se perguntado ele diria Por favor deixa eu nascer Foi concebido e descartado Foi concebido e descartado Foi concebido e descartado Como um intruso indesejado Não foi bem vindo e não nasceu Foi bem assim que aconteceu Se perguntado ele diria Eu canto pra família que deu certo Eu canto em homenagem ao casal que conseguiu Que conseguiu erguer a casa dos seus sonhos Que conseguiu por um sorriso em cada filho que gerou É tão bonito, é tão bonito, é tão bonito de se ver Em tarde ensolarada de um domingo, um mês qualquer Famílias aprendendo a ser famílias outra vez É tão bonito, é tão bonito, é tão bonito de se crer Que os jovens erguerão famílias fortes outra vez Eu canto pro casal que não deu certo Eu canto e peço luzes para quem não conseguiu Não conseguiu erguer a casa dos seus sonhos Não conseguiu por um sorriso em cada filho que gerou É tão doído, é tão doído, é tão doído de se ver Em toda e qualquer hora, qualquer dia, mês qualquer Casais que não se entendem, não conseguem nem se olhar É tão doído, é tão doído, é tão doído de se ver Um sonho que acabou e não tem chance de voltar A vida foi condenada Nas barras de um tribunal, ela foi E depois de ser condenada Deixaram a vida ser manipulada Mudaram o nome da vida Disseram que humana ela não era não Não era sequer um projeto Apenas um mero embrião As leis foram contornadas Nas barras de um tribunal, foi assim Se uma vida for começada Mas não desejada, seja eliminada Mudaram o nome da vida Mudaram o nome da vida Disseram que humana ela não era não Um feto é apenas um feto Não houve defesa ou perdão O dono e senhor da vida Viu tudo o que aconteceu Ele viu Mas quem fez não acreditava Que o dono da vida Pra isto ligava Mas quem fez não acreditava Que o dono da vida Pra isto ligava Disseram que Deus não nos vence Que aqui nesta terra Ele não vai mandar Que a vida é aos pais que pertence Por isso a deixaram matar Toda vida Toda vida Podem E ai Quem fez não acreditava Mas vem Um lar foi desfeito, não tem mais jeito Não há revolta, mas não tem volta O sentimento acabou Elo desfeito, ninguém é perfeito Não deu mais certo, não deu Quem não era feliz foi buscar Um outro alguém para amar Dores do ser, dor de viver São as dores do amor Dor de viver Dores do ser, dor de viver São as dores do amor Dor de viver Dor conjugal e segundas uniões Milhões de opiniões Milhões de razões Mas um lar foi desfeito E está doendo em alguém Mas um lar foi desfeito E está doendo em alguém Dores do ser, dor de viver São as dores do amor Dor de viver Dores do ser, dor de viver São as dores do amor Dor de viver Dor de viver Dor conjugal e segundas uniões Milhões de opiniões Milhões de razões Milhões de razões Mas um lar foi desfeito E está doendo em alguém Mas um lar foi desfeito Que está doendo em alguém Que está doendo em alguém Já não se amam como antigamente Já esqueceram como foi bonito Dezoito quilos Dezoito quilos de fotografia E já nem olham Porque se cansaram de se olhar Não foi agora e não foi de repente Que aquele amor ficou todo esquisito Se um queria, o outro não queria Já nem se abraçam Já nem se abraçam Porque se cansaram de abraçar Já foi bonito Mas mofou na prateleira Já não tocavam neste amor Há tanto tempo Quem é culpado Não aceita conversar Quem mais sofreu Também não quer recomeçar Cedeu demais Perdeu a paz Cedeu mil vezes Pra salvar a relação Só perdão Só conversão Só sacrifício Podem livrar Aquele amor do precipício Só perdão Só conversão Só conversão Só sacrifício Podem livrar Aquele amor do precipício Por que mudançar Aquele amor que seules Aquele amor Aquele amor que Aquele amor Saajitsu Ou 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 Já foi bonito, mas bofou na prateleira Já não tocavam neste amor há tanto tempo Quem é culpado não aceita conversar Quem mais sofreu também não quer recomeçar Cedeu demais, perdeu a paz Cedeu mil vezes pra salvar a relação Só perdão, só conversão, só sacrifício Podem livrar aquele amor do precipício Só perdão, só conversão, só sacrifício Podem livrar aquele amor do precipício Tu que é o sangue do teu filho Mistura as tuas lágrimas Tu que sem perder teu brilho Sufoca as tuas mágoas Tu que tens teu filho morto nos teus braços de mulher Ora pelas mães, ora pelas mães Pelas mães dos assassinos Pelas mães dos que morreram Todas elas vestem luto Pois morreram com o filho Ora pelas mães dos que morreram Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência dói bem mais Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência dói bem mais 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 Tu que ao sangue do teu filho Mistura as tuas lágrimas Tu que sem perder teu brilho Sufoca as tuas mágoas Tu que tens teu filho morto nos teus braços de mulher Ora pelas mães, ora pelas mães Pelas mães dos assassinos Pelas mães dos que morreram Todas elas vestem luto Pois morreram com o filho Ora pelas mães dos que morreram Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência dói bem mais Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência dói bem mais Oh, meu meu filho Amém Um casal de passarinhos que perdeu seu filhotinho Que caiu daquele ninho Anda triste como o quê? Anda todo alvoroçado a voar pra todo lado Com seu canto agoniado Sem saber o que fazer Um casal de passarinhos que perdeu seu filhotinho Que caiu daquele ninho Anda triste como o quê? Anda todo alvoroçado a voar pra todo lado Com seu canto agoniado Sem saber o que fazer Quando um filho vai embora Não se sabe do depois Pode ser que nunca volte Que tristeza para os dois Quando um filho vai embora Não se sabe do depois Pode ser que nunca volte Que tristeza para os dois É que o mundo tem perigos por demais E um filhote ainda não sabe aonde vai E é tão grande o sofrimento dos seus pais Como dói, como dói Quando um filho vai embora Quando um filho se demora Quando um filho fica fora Um casal de passarinhos que perdeu seu filhotinho Que caiu daquele ninho Anda todo alvoroçado a voar pra todo lado Com seu canto agoniado Com seu canto agoniado Com seu canto agoniado Sem saber o que fazer Um casal de passarinhos que perdeu seu filhotinho Que caiu daquele ninho Anda triste como o quê? Anda todo alvoroçado a voar pra todo lado Com seu canto agoniado Sem saber o que fazer Quando um filho vai embora Não se sabe do depois Pode ser que nunca volte Que tristeza para os dois Quando um filho vai embora Não se sabe do depois Pode ser que nunca volte E tristeza para os dois É que o mundo tem perigos por demais E um filhote ainda não sabe aonde vai E é tão grande o sofrimento dos seus pais Como dói, como dói Quando um filho vai embora Quando um filho se demora Quando um filho fica fora Esta canção é para os pais que já perderam um filho E por isso brigaram com Deus Eu não tenho respostas prontas para essa dor Há feridas que não se curam com pulmadas Mas com o tempo Para eles que continuam zaneados E por isso brigaram com Deus Esta canção Admito que eu já duvidei Depois daquela morte repentina no farol Depois que dos meus olhos Deus levou a luz do sol Depois daquela perda Depois daquela perda sem aviso e sem sentido Admito que eu já duvidei Admito que eu briguei com Deus Por que não respondeu quando eu lhe perguntei por quê Ele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê Parece que não viu nem escutou lá no hospital Admito que eu fiquei de mal Doeu demais e quando dói do jeito que doeu A gente chora e grita e uva e põe pra fora aquela dor Desafia o Criador e quem se pede a defendê-lo Comigo não foi diferente do que foi com tanta gente Que perdeu algum amor Briguei com Deus Briguei com Deus E se eu briguei foi por saber que Deus o via Admito que eu me revoltei Um dia que estava Deus com seu imenso amor Se Deus é amoroso então por que deixou Por que tinha que ser do jeito como foi Admito que o desafiei Admito que o desafiei Por não achar sentido no que Deus me fez E nem me perguntei por que será que o fez Briguei com quem levar alguém que eu tanto amei Admito que o desafiei Admito que eu já blasfemei Doeu demais e quando dói do jeito que doeu A gente chora e grita e uva e põe pra fora aquela dor Desafia o Criador e quem se mete a defendê-lo Comigo não foi diferente do que foi com tanta gente Que perdeu algum amor Briguei com Deus Briguei com Deus Briguei com Deus mas acabei no colo dele Admito que voltei pra Deus E até nem sei dizer por que foi que voltei Eu acho que voltei porque não me calei Voltei porque talvez não sei viver sem crer Admito que voltei pra Deus Admito que ainda creio em Deus Mas tenho mil perguntas a doer em mim Eu tenho mil perguntas para lhe fazer Espero que ele um dia queira responder Ele sabe o que é que eu penso dele Ele sabe o que é que eu penso dele Ele sabe o que é que eu penso dele Ele sabe o que é que eu penso dele Amém.